E hoje eu tô aqui com esses dois maravilhosos, tudo bem? Rafael Alencar. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo, meu amor. Obrigado. Tudo bem? E o nosso querido Tiago. Tudo bem, Tiago? O prazer é todo meu, tô muito feliz de receber vocês aqui. Nós fazemos um trabalho já há três anos, completando nesse mês de setembro, dentro do Bom Dia, de muito respeito ao empreendedor, de muito respeito ao artesão. O artesão a gente sempre valorizou, mas dentro do Bom Dia, a gente entendeu que o artesão é um verdadeiro empreendedor e a gente entendeu que todos os trabalhos são ricos. E eles devem ser mostrados aqui, desde a culinária, moda, beleza, enfim, todos os trabalhos dentro do esporte. Mas o artesanato do nosso Piauí tem ficado rico a cada dia. E vocês tão jovens vão me contar a história de vocês, pra que a gente possa apreciar, na verdade, essa obra-prima, gente. Porque é um luxo. Me conta a história de vocês. A gente tem essa ligação muito íntima com a arte, desde sempre, desde que eu me entendo por gente. E aí sempre teve esse desejo, assim, unir a arte, a culinária, a escultura. E aí, durante a pandemia, a gente já venhou formação como arquiteto, nós dois. Nós dois somos arquitetos. E aí nós pensamos, vamos produzir nossas próprias peças, tanto de utilitários, quanto decorativos. E o que me chama a atenção em vocês, pronto, são arquitetos. Vocês uniram essa arquitetura, já eram apaixonados pelo nosso artesanato, né? Pelo artesanato que é de vocês também. E, de uma certa forma, vocês abrilhantaram com toda a técnica, com todo o profissionalismo que vocês têm, as peças da cerâmica. E o que me chamou mais a atenção é essa visão e esse olhar ampliado de valor, de escultura. Você já imaginou você chegar numa mesa, né? Pra um anfitrião te servir com peças ricas como essa? Pra você almoçar, pra você jantar, pra uma festa de um casamento, pra um evento, pra uma confraternização, até pra receber os próprios turistas. Quer dizer, o trabalho de vocês é muito lindo. E você ia falando algo. Eu ia falar, só complementando o que ele falou, né? Como arquitetos, a gente tem essa ligação com a arte. E a gente via aqui que a gente tinha espaço também, né? Pra investir em cerâmica, buscando referência de fora daqui mesmo. A gente fez curso aqui mesmo, é muito, muito bom mesmo. Que bom. Com artesões excelentíssimos daqui do Polo Cerâmico. A gente buscou também referência de fora pra trazer também esse produto. E como você falou, né? Pra ver nossas peças assim na mesa de outras pessoas. Fazendo parte de empresas também, né? Que a gente consegue personalizar peças. Trazendo uma pegada regional também. Isso, trazendo uma pegada regional. Por exemplo, esse vaso aqui, a gente consegue colocar não, personalizar. A gente nomeou ele, inclusive, e vaso não se pode. Não se pode. Que é uma cliente do Acre, que era daqui. Aí ela pediu pra colocar o nome Piauí. Aí a gente vai mandar pra lá. Nossa, que rico. Eu vou até dar uma viradinha pra que o nosso maravilhoso cinegrafista possa focar a peça da forma como ela é. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não paro de ver a beleza de tudo que vocês têm. Inclusive, eu tava até falando com o meu assessor. Meu Deus, são peças ricas. Já estamos seguindo, né? Porque a gente vai olhando, a gente vai pesquisando, a gente vai vendo, a gente vai analisando tudo que a gente traz pro programa. E muitos dos trabalhos acabam chegando até nós. Mas o que me chamou bastante atenção na peça de vocês é esse toque muito de vocês. Eu acho que quem for colocar uma peça como essa em cima da mesa e vocês olharem, vocês já sabem. Meu Deus, essa peça é nossa. Porque ela é muito característica. Ela tem uma personalidade totalmente gigante e que vocês sabem que daqui a um tempo, acredito que logo, logo, se já não estiver acontecendo, quem olhar pra peça... Já sei de quem essa peça é de fulano e fulano. Na fial sarâmica. Nossa, você já imaginou que interessante? Porque isso é maravilhoso. É você saber que amanhã ou depois você vai ver uma peça dessa fora do Brasil ou até mesmo nos filmes, nas novelas. Tudo isso pode acontecer. Porque se tem algo que a gente observa, e eu sou muito observadora, como publicitária também sou muito observadora, o que que eu vejo? Você já percebeu que nas novelas, nos filmes, eles buscam algo totalmente inovador e diferente pra poder chamar a atenção do nosso telespectador? O telespectador olha um anel, olha uma roupa, olha uma peça como essa, né? E aí já diz, nossa, que peça diferente, que peça interessante. Eu consigo enxergar essas peças assim, num jantar, numa cena, né? Então assim, é muito rico. E tudo isso que aconteceu na vida de vocês, na família, tem gente que trabalha com artesanato? Não. Na minha, não. Nenhum dos dois? Não. Vocês já eram apreciadores, já eram apaixonados. A gente era um pouco artista em várias áreas, mas a gente se dedicou totalmente na cerâmica. E, enfim, foi toda uma construção de um conceito. Isso. Até a construção do nome mesmo da marca Piau Cerâmica, porque tem tudo a ver, assim, com o rio, né? A argila que a gente usa vem do rio e o nome do nosso estado é homenagem a um peixe, que a gente tá numa cidade que tem dois rios, né? Nossa, que riqueza. Baseado no estado é Piau e Piau, então ficou Piau Cerâmica. Nenhum, eu vou te dizer, foi um estudo aí mesmo de valorização da história e da própria culinária e cultura, né? Nós estamos, vamos mostrar essas peças e eu gostaria muito, Lorena, que a gente pudesse mostrar essas peças e talvez outras que estiverem aí no Instagram deles, para que as pessoas possam ver como elas são, na verdade, adaptadas dentro dos ambientes, do jantar, porque muitas pessoas vão pegar uma peça e começam a dizer, não, vou querer só decorar. E vocês fizeram peças não só para decoração, né? O nosso foco maior é utilitários. Pois é, culinária. Mas a gente também tá entrando ainda na parte da decoração, que a gente gosta muito. Não tem como fugir, né? É a maior liberdade, né? São os arquitetos, não tem como fugir desse outro lado, né? Quando vocês observam uma casa, um apartamento, um ambiente, obviamente, uma residência, um comércio, vocês já conseguem identificar cada uma das peças em determinados locais. Quantos anos já? A gente iniciou, assim, de estudo para montar essa empresa, foi desde o ano passado. E o Instagram começou em dezembro, que a gente, Thiago, a gente tá preparado para começar no mercado. Então, a gente tem, o quê? Dez meses de Instagram, de vendas e tudo isso. Meu Deus, que orgulho. Vocês estão vendo as peças deles? Nesse momento, o Jonas tá aí mostrando as peças que são ricas. Gente, vocês não têm ideia. Inclusive, vamos colocar o Instagram deles logo na tela, para que as pessoas possam ver. E vocês casam também essa parte mais brilhosa das peças. Gostaria que vocês falassem das peças. Então... Aqui, a gente trouxe três diferentes tipos de processos. Certo. Aqui é o que a gente chama ponto de osso, que já é a peça seca. Porém, ela ainda é argila. É argila seca. Se cai no chá, ela quebra. E tem como reciclar também, que é só jogar água, ela desmancha. Ai, que interessante. Então, se ela racha nessa fase, a gente já consegue recuperar e recuperar a argila. Aí aqui, depois de queimada, ela vira esse ponto aqui. Pronto. Que é o biscoito, chamada. Que aqui, no caso, ela ainda não foi para o forno. Não foi para o forno. Certo. Aí aqui, ela foi para o forno a primeira vez. Que é queimada em 1050 graus Celsius, que é chamada de biscoito. Ela não tem esmalte, que é o processo de vitrificação da peça. Certo. Aí, nesse caso, se quebrar, já deu problema. Aí, se quebrar, já solta. Aí ainda tem algumas técnicas para recuperar. Verdade. Tem algumas técnicas. Tem isso, né? Sim. Um estudo total. Pronto. Um ano de estudo. É uma técnica bem sustentada. Dá para reaproveitar muita coisa. Quer explicar isso aí? Aqui, está nesse ponto aqui, né? De biscoito, só que já esmaltado, porém não queimado. Não queimado. Em alta temperatura. Essa cor aqui pode virar essa cor aqui. Essa cor aqui pode virar essa cor aqui. Entendeu? Quer dizer que... Presta atenção. Eu estou segurando aqui nas minhas mãos, né? As peças que passaram no forno, mas que estão com uma cor... E elas podem ficar assim. Exatamente. No caso, esse esmalte aqui... Gente, que luxo. Ele vai virar esse. Esse esmalte aqui vai virar esse. No caso. Deixa eu pegar esse processo aqui para mostrar. Passou? Ó, esse esmalte aqui vira esse quando queime em alta temperatura. Que a gente queime em 1245 graus Celsius. Nossa. Mas é incrível o mundo da cerâmica. Porque essa cor aqui, quando a gente pinta, ela é vermelha. Aí é queimando e vira maranhão. Verdade. É impressionante isso. Gente, que coisa mais linda de se ver. Olha só. Aqui a gente jura que é uma ostra. Né? É, porque aí tem reações de vários esmalte que a gente queria testar, experimentar. E a gente adora essa parte assim. E o interessante é que eu acredito que nessa hora de testar, vocês ficam encantados com o resultado. E é um resultado que não dá para fazer igual. Não tem como prever também. É bom que eu vou levar uma peça para casa que ninguém vai ter uma peça igual a minha, né? Não vai, não vai. Mais ou menos isso. Isso é um prato de risoto. A gente fez para um restaurante até aqui. Ai, que chique, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O ponto turístico da nossa capital, do nosso estado do Piauí, é você entrar nos ambientes e sentir a presença do artesanato, dos nossos arquitetos ali. Né? Sim, com certeza. Muito bom. Olha essa outra peça. Isso é um exemplo do que a gente pode fazer quando uma peça quebra. Isso. E ela é igual a essa aqui. E aí ela trincou aqui. Durante a queima ela trincou. A gente terminou de quebrar esse ajuste. Para poder fazer uma arte. Sim. Gente, que luxo. Não é lindo, gente? É tão impressionante que um restaurante viu essa peça e falou assim, meu Deus, que peça linda. Ele ficou só focado nesse daí. Porque esse restaurante sabe o negócio. Sabe o negócio. Então tem inúmeras possibilidades dentro disso. Com certeza, esse negócio pesado, né, aqui já vai para a decoração. Isso. E que pode ser colocado... Uma planta. Uma planta, né? Olha aqui o nome do nosso estado, Piauí. Você precisa saber que o Piauí é rico. Piau. É. Muito maravilha. E mostra essa outra peça aí. Aqui é outro prato de risoto, só que aqui tem um conceito a mais. Ele... Bem mais completo também. A gente nomeou ele como Flor do Cangaço, porque ele lembra um pouco o chapéu do cangaceiro. E aí tinha todo um conceito de raízes, foi feito por encomenda para um restaurante daqui de Terezinha. Eu tenho uma dica. Eu sou a mulher das dicas. Eu tenho uma dica. Dizer para o nosso governo do estado que quando for receber pessoas, né, políticos, autoridades, grandes autoridades de fora, vamos fazer um almoço, um jantar, seja lá o que for, com essas peças ricas. Que valorizam o nosso estado. A gente aceita. Que valorizam o nosso estado. Eu estou falando muito sério. É desta forma que se vende o turismo, é desta forma que se vende o artesanato, é desta forma que se faz a economia girar. Exatamente. E aí eu vou tocar naquele assunto que nunca mais a gente tocou. Eu estou aguardando o nosso polo. Assim como nós temos uma grande maternidade, parabéns ao governo, nós queremos também um grande polo, né, do nosso artesanato, da nossa cultura, né, da música. Um polo que as pessoas cheguem aqui e digam assim, o maior polo do Brasil está dentro do Piauí. Está dentro da capital de Terezinha. Eu digo isso, gente, porque três anos trazendo riqueza, todos os dias, para o programa de segunda a sexta-feira. Isso não é brincadeira, né? Então é rico, é lindo, é maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. A gente está muito orgulhosa de ter trazido o trabalho de vocês aqui, tá bom? E se vocês, de verdade, queriam saber, vocês estão de parabéns. As peças são lindíssimas, tá bom? A gente pretende fazer cursos, workshops, minicursos também, na nossa pele em branco. Muito bom. Quero agradecer pela presença de vocês. Vamos colocar aí o Instagram deles na telinha. Muito obrigada, de verdade, tá bom? Obrigada a vocês. E cresçam bastante.